Música Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curioso Já que é pra fazer uns consciente Então fique bem ciente Esse moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só prejuca os seus parentes E a dona Maria é crente e foi orar Era o mais brabo, chapa quente Fiz-se porno da temente Agora é dependente de droga Molecada pensa lá na frente Antes disso, inconsequente De dar ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espera um pouco, para e pense Controle com as drogas Que o barco sem direção Mas leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa Tá transformando em zumbi vários trutas da hora E lembra daquele parceiro que era atacante na quadra com a mina Sempre avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um brinco no sabadão quando tinha escola da família Tá desandado no óleo de bom exemplo Virou parasita que o beck rolou e a brisa bateu na mente injuriada É que a nota enrolou e ele tava na hora errada com a banca errada Quando a brisa bateu o convite foi feita a tensão desviada Prejudicou, pediu tudo que tinha família e os amigos e não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar E a cracolândia tá lotada de papai Solicito socorro menstruar Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombrearam o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar um cargo Curriculo no artigo 12 eu tava pegando Mas faça, abandonei ali o pipa pelo motor da Ronete Foi na porta do banco, no artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi o corre, eu vi os mano, eu vi as mina em cima As peças, as drogas, as festas, os bares O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 ia vender Não tem nada a perder, então vai parar pra quê? 18 anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte, pode par Vários amigão pra chamar, pra errar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo a um mil grau e você aí privado Falando com os seus parentes através de carta Você ia ver que é fechamento de quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo Que a vida não é filme, certo Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar E a Cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar E a Cracolândia tá lotada de curioso Caralho, velho, muita letra É isso, rapaziada É, mano Ah, o gralho saiu Salve, salve família Mais um vídeo pra vocês aí Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Deixe seu comentário aqui embaixo Aquela sugestão de música Aquele salve, aquele joinha Fortalece muito divulgar o nosso vídeo aí, fechou? Se inscreve, ativa o sininho Dois contra Bora